Sabe aquele alecrim dourado que te esnoba, que te faz se sentir um nada, um objeto descartado, e que te ignora, e que te rejeita, enfim, você se sente uma vassoura no canto de uma casa. Eita lasqueira, se você está se sentindo assim, fica aqui comigo e assista este meu vídeo, que você vai fazer apenas três coisas, e você vai ver como esse alecrim dourado, ele vai começar a agir de forma diferente diante da sua atitude. Eu sou Nelma Buquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino, e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes de entrar neste assunto, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje, assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração. E para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, eu amei ter a sua presença. Sinta-se em casa e acolhida por mim. Outra coisa que eu quero aproveitar esta oportunidade, é te convidar para fazer parte das minhas redes sociais. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo também. Então vamos descobrir por que esse abençoado age assim e como você vai transformar isso a seu favor. A primeira coisa que faz ele ficar assim é o fato de você vangloriar, é o fato de você correr atrás, demonstrar tanto interesse, ter tanto medo de perder, ter tanto desespero. Tem uma moça que ela faz acompanhamento, não faz acompanhamento comigo, mas ela faz com frequências, consultas comigo. E aí tem um rapaz que ela está ficando e ele falou, ah, eu não quero compromisso sério, mas todos os finais de semana. Ela saía com ele, ele convidava ela para ficar com ele. E aí ela começou a querer compromisso sério. Ela deu uma distanciada. Ele pegou e falou assim, ah, eu não quero, cansei de você, não gosto de você, a gente não tem afinidade. Eu falei assim, olha, distancia. Distancia, faz as suas coisas, começa a ter comportamento diferente, mostra para ele quem é realmente você, sabe? Não falar nas atitudes. E ela começou a dizer diferente, pensa num homem ligando para essa mulher desesperada. Pensa num homem correndo atrás dessa mulher de forma loucamente. Por quê? Porque essa mulher falou assim, poxa, tá. Eu sei quem eu sou, eu sei das minhas qualidades. Sabe? Então, a partir do momento que você muda as suas atitudes, o outro também, ele pode mudar as atitudes dele com relação a você, tá? Então, não há nada que mais machuca uma pessoa, que mais dói uma criança. Você sabe o que é ter o teu brinquedo compartilhado. E também isso, a gente se encaixa no quesito masculino também. Não tem como. O homem, ele fica indignado. O homem fica, ó, dozinha de cotovelo. Mas só o homem, né? Nós, mulheres também. Vamos falar assim, ah, só o homem. O que a gente também, quando vê que tem uma mulher de olho no nosso macho, a gente fica irritada, estressada, com vontade de arrancar os cabelinhos. E o homem também. O homem, quando percebe que tem outros machos desejando a sua presa, ah, mas fica muito bravo, fica com muita raiva. Então, como é que ele vai saber que existem possibilidades que tem outras pessoas te desejando? Você dentro da tua casa? Você fazendo as mesmas coisas de sempre, cuidando das coisinhas ali e se preocupando com as coisas dele, se preocupando se ele vai sair. Você sabia que a mesma preocupação que você tem dele sair, ele também tem de você sair? Então, por que que você não sair? Por que que você não vai viver a tua vida? Tu é solteira, tu é livre e desimpedida. Por que que você fica dentro de casa chorando e olhando o WhatsApp dele? Então, vai sair pra balada, vai fazer as tuas coisas, vai viver a tua vida. E esse medo ele também vai ter. Ele vai saber que é muito mais fácil um homem chegar perto de você e te dar uma cantada do que uma mulher chegar perto dele e dar uma cantada. Ainda mais os homens hoje em dia que não tem tantas, vai tanta vaidade, né? A preocupação deles é arrumar dinheiro. Acredito que só o dinheiro é o suficiente pra gente desejar eles. A gente não deseja um homem por dinheiro, a gente deseja um homem por outras coisas, enfim. Mas tudo bem. Aqui deseja por causa da grana. Não vou entrar nesse quesito, tá? Então, quando ele começar a fazer isso, você começar a fazer isso, você vai ver ele mudando o comportamento dele. Outra coisa é quando ele começar a mudar, começar a ser diferente, que você vai sentir isso com o passar do tempo. Você vai perceber que ele já não é mais a mesma pessoa, que tem alguma coisa de errado. Você não vai conversar naquele momento. Você vai esperar. Porque quando você traz isso pra você, você vai levar o problema. Você vai falar assim, não, sou eu. É comigo. Eu sou a causadora dessa mudança. Você dá importância pra aquela situação? Tipo assim, eu sou o centro do universo. Não. Deixa ele lá. Se ele tá diferente, pode ser problema no trabalho, pode ser problema com outras coisas, sabe? Enfim, uma hora a verdadeira face aparece, uma hora o verdadeiro motivo irá aparecer. Deixa. Não dê importância e não traz esse problema pra sua vida, pras suas coisas. Deixa esse homem de lado. Deixa ele lá, lá longe. Até mesmo, você sabe por quê? Porque, ai, o problema é chato, né? Ai, por que isso tá assim, hein? Ah, filho, fica lá com o teu problema. Traz isso aqui pra mim. Não, já tô de saco cheio. Já tenho problema demais na minha vida. Resolva, 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 tá? Deixa quieto. Me deixa quieto. Faça isso. Então, o homem, ele precisa de um tempinho, você também precisa de outro tempinho. E pra finalizar, você sabe o que você precisa fazer? Começa a se preocupar consigo mesmo. Até o momento, você tá só se preocupada com ele. Por que que ele tá diferente? Por que que é isso aqui? Por que que... E por que que você tá tão preocupada com ele? Por que que você tá deixando você de lado? Por que que você não tá cuidando de você? Por que que você não tá se irmando? Por que que você não tá se valorizando? Se você estivesse fazendo ao contrário, ele estaria fazendo o mesmo por você. Sabia? A partir do momento que você se preocupa com você, você faz as tuas coisas, você designa o seu tempo a você, olha, acho que 90% da possibilidade do outro fazer o mesmo por ti, tá dentro. Pode acontecer essa pessoa inverter o jogo e essa pessoa se preocupar com você. Porque quando você fica ali, jogando a sua energia, eu quero você, eu deixo você, eu quero não sei o que, deixa de lado. Você sabe por que nós humanos, desde o tempo de antigamente, nós fomos criados e adaptados pra gente conquistar as nossas necessidades, as nossas necessidades básicas do dia a dia, de conquistar, de ter. Se você conquistou, eu conquistei isso daqui, então eu preciso ter outra meta. Então a gente partiu pra outra meta, outro objetivo e assim por diante. Basta você observar. O ser humano é sempre cheio de objetivos, de metas, planos. Eu conquistei algo, eu vou pra outra coisa. Aí ele conquistou você, ele vai te deixar de lado, vai tentar ter outra situação. Não que eu estou me referindo à mulher, mas estou referindo a outra prioridade. Neste momento, talvez você não seja a prioridade dele, compreende? Mais amor próprio. Cuide mais de você, priorize mais você. Cuide mais da sua vida e deixe essa pessoa de lado. Eu sou Neu Qualquerque, grande beijo pra você.